E agora, vamos preparar o café. Para qualquer um deles, a quantidade de pó de café a ser utilizada será sempre a mesma. A compactação, tudo igual, ok? Compactar. Limpar. E agora, eu vou extrair o expresso clássico. São 50 ml, no tempo de 25 segundos. Sempre a bandejinha vai com a água com gás, o petifur, açúcar adoçante e a colherzinha. Café expresso clássico está pronto para ser servido. E agora, vamos lá.